Oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui na Rene. Bora lá conferir? Tô aqui no Plaza Shop Niterói, tem muitas novidades, como sempre, graças a Deus, fiz uma boa colheita. Olha só essa camiseta novidade da Collection, que eu achei um primor por causa dessa estampa de limões. Irmãozinho, gente, não vou nem falar que é siciliano, porque esse é verdinho mesmo. Que coisa linda! Eu achei tão delicado. Estampa espaçada, como eu gosto. A camiseta tem uma malha super macia, confortável, que isso é essencial. Não é só a beleza que conta. Tá custando R$ 79,90, eu peguei a P. Ficou ótima. Ela tem uma voltinha aqui, que deixa até com o ar mais arrumado. Não é linda? Aí, pra deixar tudo clean, eu escolhi essa calça da Marfino. Eu já trouxe essa calça na versão jeans, na versão verde, um verde militar, e também trouxe na versão beige. Agora, na off-white. Que calça linda! Eu sempre falo que essa calça veste super bem. É uma calça de brim. Tá custando R$ 139,90. Eu sempre pego a R$ 40,00 e fica ok. Olha como ela fica atrás. Ela é super elegante. Nem precisa cortar, porque já vem no tamanho certinho pra gente, né? Que nós somos aí as meninas mais baixinhas. Amam quando não precisa cortar ou fazer bainha. Essa tá super legal o tamanho. Gostaram do primeiro look? Então, partimos pro próximo. Agora, olhem esse vestido novidade Marfino. Que lindo! Um vestido longo de malha, com essa palmeira aqui. E essa palmeira, gente, é como se fosse um bordado. Ela tem uma textura. Quando a gente passa a mão, tem um relevo. Linda, linda, linda. Deixa a silhueta bonita. É um vestido confortável. E nesse estilo camiseta. Dá pra usar com sutiã. Tem a fenda na lateral. Nas duas laterais. O tamanho ficou ok. E ele é aquele vestido fresco, confortável. Porém, muito elegante. Propício pro verão. Eu peguei o tamanho. Deixa eu confirmar aqui. Mas eu acho que foi o M. M tá custando R$ 139,90. Surpreendico aí pras meninas que amam o vestido. Principalmente assim, nessa modelagem mais soltinha. Eu amei. Tenho certeza que minha mãe também vai gostar. Né, mãe? Escreve aí nos comentários se você gostou. Tenho certeza. É o estilo dela. Vamos pro próximo. Era um look da Blue Steel com blusa de manga bufante canelada. Nesse tom laranja que tá super em alta. Inclusive, meu esmalte é laranja. E temos aqui uma saia plissada também da Blue Steel com essa estampa super alegre. Olha que saia bonita. Olha que saia bonita. Olha a estampa dela. Ela é bem vibrante. Bem bonita mesmo. Ela é uma mídia. Eu peguei a G. Ficou bom. Acho que a M ia ficar muito apertada. Tem zípera na lateral. Aqui combina com várias partes de cima porque ela é super colorida. A blusinha tá custando R$ 69,90. Eu peguei a M. A saia já falei que é a G. E o preço da saia é R$ 179,90. Eu achei que ela tem um movimento bem bonito. Esse plissado tá perfeito. É uma saia leve e não tem forro, tá? Nem precisa. Bem alegre, né? Gostei. Vamos pro próximo. Agora eu quero mostrar uma saia pra vocês da Marfino. Novidade também. Como eu não trouxe nenhuma peça que combinasse com ela porque ela é mais suave. Eu coloquei a minha blusinha que eu vim fazer o provador. Minha blusinha de casa mesmo, tá? Então, a saia em questão é essa. É uma saia de viscose. Ela tem esse tom mais de verde abacate. E com essas flores. Pra mim ficou longa. Ou longuete. Tem um babado lá embaixo. Ela é super fresquinha. Tem uma blusa que faz conjunto com ela. Só que, sinceramente, eu não gostei. Porque eu acho que... Resolvi não trazer. Eu achei que eu não gostei. Então, não ia ser falsa aqui com vocês. Do conjunto, não ia gostar. A saia, sim. A saia eu gostei. Então, a saia tem elástico. Tá custando R$159,90. E eu peguei a pé. Tá bom? É isso. Ficou bonita, né? Deixa a gente com o corpo bonito. Dá aquela emagrecida. E ela super levinha. Com a minha blusinha ficou ótima. Vamos pro próximo. Já deu meu like. É importante pro YouTube saber que você gosta de vídeo da Rene. Se inscreva no canal, me siga no TikTok, me siga no Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Vamos continuar. Eu peguei essa blusa também da Blue Steel. E usei com a minha calça que eu vim fazer o provador. Porque eu achei que deu o match perfeito. Vamos focar na blusinha que é a peça da loja. Olha só que linda. Eu achei super divertido esse caranguejo em laranja. E olha só. Combina com alguma coisa que vocês estão vendo aqui? Porque eu tô achando que tá combinando. Gente, que linda. Eu peguei a G, tá? É um tricor bem espesso, bem corpado. Eu gostei disso. Dá pra usar. Até porque atrás ele também tem umas listras tão bonitas. Olha. Ele é muito bonito. Nesse tom lilás. É um roxo com laranja. Eu adorei esse cropped. Muito lindo. O G ficou ótimo. Tá custando R$ 79,90. Ai, tô apaixonada. Com a minha calça. Tá maravilhosa. Essa calça vai ser a... Tá, meninas? Tem vídeo especial aí no canal. Vídeo de domingo. Mostrando looks com ela. Mas não combinou? Ai, amei. Vamos pro próximo. Continuando na onda dos coloridos. Eu peguei essa jaqueta de algodão amarela. Esse tom bem suave também. Eu peguei a P. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Apesar de ser da Blu Steel, ficou perfeita. Ela tem a cava mais abaixada, né? Mais deslocada. Elástico aqui no ponho. Ela é muito confortável e fresca. Tem capuz. O tamanho dela fica aqui. Intermediário. Eu achei linda, gente. Bem jovem. Mantive a blusinha aqui. E a calça. Essa calça eu já experimentei no vídeo passado. Eu experimentei dela na versão mais clara. Vocês amaram. É uma bag da linha Conf. Olha. Ok? Tá custando R$139,90. Eu peguei a R$40. Essa daqui vem um coraçãozinho. A outra não tinha. Esse coraçãozinho bordado. É um detalhe pequenininho, mas que eu amo. Aqui atrás fica assim. Como eu disse no vídeo passado da Rene, né? Ela é muito, muito, muito leve. Um jeans muito bom mesmo. Parece que você não tá usando nada. Nunca vi um jeans tão, sabe? Tem elastano, tá? E realmente ele é incrível. Essa R$40 ficou bom. Ficou ótima. E é isso, gente. Não tem muito o que falar mais dela não. Porque ela é nota 10. O look ficou bom. E vamos para... Não sei se é o último, mas vamos para o próximo. E agora, para fechar com chave de ouro, uma blusa para sair voando. Olha que blusa diferente da A Collection, com essa manga bem ampla. Eu amei. Nossa, que linda. Mas não se preocupem. Tem uma parte aqui, tá? Para a gente não ficar tão exposta. Linda. Olha, o tom dela tá maravilhoso. Ela tem aquela parte que cobre os botões. E o botãozinho dourado, que já é característico, né? Da A Collection. Nas blusas mais arrumadas, mais estilosas. Muito linda. Eu amei. Mesmo. Deixei a calça aí, para vocês verem mais. Se deliciarem com essa calça. Incrível. Perfeita. E a blusa também, não menos perfeita. Eu peguei, gente, a P, tá? Que é a Collection Sopê. Tá R$119,90. Eu só vi na rosa. O que é ótimo também, né? Porque quem ama a rosa, tá com tudo. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. Eu quero. Eu quero muito. Tá bom. Vamos acordar. Vou para casa. Escrevam aí nos comentários o que vocês mais gostaram. Beijo no coração. Vou deixar os links aí embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.